Senhoras e senhores, havendo quórum regimental, queria registrar aqui a presença do deputado Moacir Sopelsa, do deputado Volney Weber, deputado Neudi Sareta, que está online, deputado Coronel Mocelin, deputado Marcos Vieira. Um quórum regimental declara aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Em seguida, nós já encaminhamos também para os gabinetes a cópia da ata da reunião anterior, a qual submeto para a discussão da ata da reunião anterior, já previamente distribuída aos gabinetes dos senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, passo de maneira bem breve a citar os seguintes expedientes que recebemos documentos e documentos de outras instituições. Uma moção de apelo, número 11, da Câmara Legislativa do município de Cunhataí, datada de 30 de novembro, solicitando ações e medidas urgentes que viabilizem o aumento do preço do leite e a diminuição dos custos dos insumos utilizados na produção. Estamos trabalhando um projeto a ser votado até o final do ano para tentar equalizar algumas questões de impostos, mas fica registrado. O ofício é da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, que encaminha a moção também para que seja alterada a resolução do Concema 128-19 para permitir a realização de poço modelo cachambu vertical em áreas de preservação permanente em propriedades da agricultura familiar. Também recebemos o ofício da AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, de 23 de novembro, que solicita intervenção junto ao Legislativo e ao Governo do Estado na isenção da taxa aos produtores rurais referente aos convênios de cooperação técnica e delegação de encargos. Vistos que a estruturação utilizada e funcionários são do próprio município e não do Estado. Convênio de cooperação técnica e delegação de encargos. Vamos ter que depois pedir para a assessoria entrar em contato até para a gente poder entender melhor para ver qual a ação que a gente faz via Comissão de Agricultura. Também o ofício, a moção 72 da Câmara Municipal de São João do Oeste, datada de 24 de novembro, que encaminha a moção para que as reivindicações da classe produtiva sejam estudadas e analisadas a fim de viabilizar a permanência da família no campo e a continuidade da produção de suínos no Estado de Santa Catarina. Também o ofício 45 da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, datada de 5 de novembro, solicitando intervenção junto ao Ministério da Agricultura, do MAPA, e também ao Ministério da Economia, para que sejam feitas uma linha de crédito específica para a retenção de matrizes para os produtores independentes e também para que sejam prorrogadas as dívidas dos mesmos, para que possam continuar suas atividades. De maneira breve, deixo a palavra para a discussão de alguma dessas moções dos senhores deputados e, em seguida, encaminharemos elas também para as providências solicitadas junto a esta comissão. Não havendo quem deseje fazer algum comentário, a comissão fica determinada que sejam feitos os encaminhamentos solicitados pelas moções aqui apresentadas. E, ato contínuo, passo aqui a ordem do dia para discussão e votação de pareceres. Inicialmente, convido o deputado Marcos Vieira para fazer, relatar um projeto de lei, o PL 225.5 de 2020. Quero lhe cumprimentar, deputado José Milton Schaeff, na condição de presidente da Comissão de Agricultura desta Casa. Cumprimentar os demais deputados. Desejo a todos um bom dia. Encontra-se em meu poder, na condição de relator, o projeto de lei 0225.5A de 2020, em que autora o eminente deputado Wilson Belanda, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios na agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. Eu verifiquei, senhor presidente, senhores deputados, toda a documentação acostada no presente projeto de lei e constato de que realmente não há qualquer óbvio na sua regular tramitação. Da mesma forma como também entendo ser um projeto extremamente importante para a agricultura familiar de Santa Catarina, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria na forma da subemenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, constante de folhas 39 e 40. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira, que apresenta o voto pela aprovação ao projeto de lei 0225.5A de 2020. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles deputados que forem favoráveis, permaneço como estão. Então, aprovado por maioria, aprovado por unanimidade. Na sequência, passo ao relatório do PL 151.4 de 2020, que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. O autor é o eminente deputado Nilson Berlanda, cujo projeto já restou aprovado nas comissões anteriores. E, na justificativa do autor, ele argumenta que o bambu tem sido apontado como um material de extremo interesse e que projetos de pesquisas investiguem a utilização do bambu também para tratamento de esgoto industrial e sanitário. Mas que faltam políticas públicas de incentivo que possam qualificar e difundir a assistência técnica, gerar novas tecnologias e fomentar a atividade, tornando realidade o que hoje se expressa como grandes possibilidades dessa nova cadeia produtiva. todos os organismos que foram consultados, inclusive o próprio Instituto do Meio Ambiente, encaminha parecer favorável ao projeto e este vai de encontro às necessidades socioambientais do Estado de Santa Catarina. A própria Procuradoria-Geral não encontrou nenhum óbvio. O projeto busca estimular a pesquisa, a assistência técnica, a produção e o manejo da utilização do bambu, também promover a formação de técnicos, agricultores e artesãos, tanto na área da produção quanto na utilização como forma de diversificação da atividade de renda. E criar políticas públicas estaduais de incentivo à produção de mudas, que hoje é um grande limitador. Portanto, nesta comissão, ao analisar a importância do projeto, tanto na área ambiental como na recuperação, como também na área de artesanato e da fabricação de móveis, voto no âmbito da Comissão de Agricultura pela aprovação ao projeto de lei 151.4 de 2020. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles deputados que forem favoráveis ao projeto de lei 151.4 de 2020, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na sequência, passo a relatar também o projeto de lei 278.7 de 2021, que revoga o inciso terceiro do capítulo do artigo 8º da Lei Complementar, número 2004 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. O autor é o governo do Estado. O projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, sendo preliminamente pela aprovação do requerimento de diligência. Também relatado pelo deputado Moacir Sopelsa, com o objetivo de colher o pronunciamento técnico da Secretaria da Agricultura, que emitiu o voto pela aprovação e tramitação do aludido projeto. Após conhecer o entendimento dos órgãos já diligenciados acerca da matéria, a CCJ, por unanimidade, decidiu por admitir a continuidade da tramitação. A mesma forma teve do presente projeto de lei, que foi incluído uma emenda substitutiva global apresentada pelo eminente deputado Moacir Sopelsa, para acrescentar o inciso 4º do artigo 8º, que dispõe que, em caso de reincidência de infrações, fica vedada a indenização pelo Fundesa, bem como acrescida o parágrafo terceiro para estabelecer o prazo de 12 meses anteriores à data da ocorrência para análise prévia do histórico sanitário. A posterior, a proposição seguiu como tramitação também na Finanças, como aprovação. É um projeto que tem como objetivo tornar menos burocrático a indenização de animais que são abatidos por brucellose e tuberculose. Nós temos aqui no Estado de Santa Catarina um programa estadual de controle e erradicação dessas doenças, onde o Estado indeniza o produtor em determinadas condições e critérios quando o seu rebanho é encontrado animais com brucellose ou tuberculose. Ocorre que a burocracia dos órgãos, a dificuldade de acompanhamento, tem causado enormes prejuízos a agricultores, inclusive famílias que têm deixado de produzir principalmente gado de leite pela ocorrência dessas doenças, cujos rebanhos têm sido muitas vezes erradicados e alguns proprietários não encontram guarida na lei para receber a indenização. A grande maioria consegue as indenizações através da Secretaria de Estado da Agricultura. Então, o presente projeto visa tornar mais célebre, mais justo essas indenizações, mas, obviamente, que também precisa que tanto a SIDASC quanto a EPAGRE, como todos os órgãos, criem um programa de esclarecimento, de acompanhamento e de auxílio aos pecuaristas catarinenses para que a gente possa diminuir o impacto causado por essa doença. A parte da Assembleia está sendo feita, tornando um pouco menos burocrático esse programa, mas sem que ele também não perca o foco, que é o próprio produtor buscar, através dos meios, mecanismos de proteção e de erradicação dessas duas doenças, que são de interesse, primeiro, do próprio agricultor, porque tem doenças dessas, que, inclusive, podem atingir a família do produtor. Mas, ao mesmo tempo, aqueles produtores que, por questões contrárias à sua vontade ou às suas ações, acabam tendo rebanhos contaminados, que eles possam ter a indenização no tempo certo e de maneira justa, para que possam repor o seu rebanho e também seguirem com as suas atividades. Então, antes, eu exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela aprovação do PL 278.7, nos termos da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, é um projeto que vem, com certeza, de encontro à necessidade do catarinense, a erradicação, as políticas para fazer com que tenhamos plantel sadio. Isso já é de conhecimento e da grande vontade dos nossos produtores e também do governo. Mas é lógico, quando somos surpreendidos por uma doença que vem a ter uma finalidade, depois de ela estar no rebanho, é a condenação do rebanho, isso causa uma insegurança muito grande aos nossos produtores, principalmente porque a receita que se tem, principalmente o gado leiteiro, você já perde a produção, se perde ali a renda, se perde ali o equilíbrio financeiro da propriedade. Não bastasse isso, você perde também o seu plantel, aonde, mesmo havendo a indenização, a indenização é feita pelo preço do boi gordo. Quando que uma matriz na área do leite, uma matriz dessa, ela é muitas vezes acima do preço do boi gordo. Então, é um plantel caríssimo, de alto valor. Então, veja só, você perde a renda, perde o plantel, você fica em situação complicada na propriedade e, ainda além disso, demora a vir a indenização. Então, o que nós precisamos aqui é ter celeridade mesmo, desburocratizar, fazer com que o produtor, mesmo no momento mais difícil, inseguro da sua atividade, ele, no mínimo, possa receber com mais rapidez essa indenização, para aí, sim, ter a possibilidade de começar a reestabelecer a sua atividade, comprando de volta, talvez com esse dinheiro, as primeiras fêmeas, mesmo não produzindo, mas pequenas, para daí, sim, começar a visualizar de novo essa atividade ser colocada em prática na sua propriedade. Então, parabéns ao governo do Estado por essa iniciativa, por esse entendimento, por essa sensibilidade, a nós, deputados, também, que entendemos que isso é importante e temos, sim, que defender esse projeto, fazer com que, o quanto antes, esse benefício chegue aos nossos produtores. Então, desta forma, eu também declaro aqui meu voto favorável à aprovação desse projeto. Muito obrigado, deputado Volney. A sua palavra, então, eu passo a palavra ao deputado Moacir Sopessa. Muito obrigado, deputado presidente da Comissão de Agricultura, deputado Zé Milton Schaefer, deputado Mocelin, deputado Volney, vi há pouco aqui, também, online, o deputado Nildi Sareta, há pouco esteve aqui, também, o deputado Marcos Vieira. Primeiro, quero fazer um agradecimento, deputado Zé Milton Schaefer, a vossa excelência, de ter relatado este projeto da forma que ele foi aprovado na Comissão de Justiça. E a mesma coisa, quero deixar esse reconhecimento e esse agradecimento também ao deputado Marcos Vieira, que, na Comissão de Finanças, também relatou da forma que nós aprovamos este projeto na Comissão de Justiça. O que mudou a emenda é que se estabeleceu um prazo, isso não era claro antes, de 12 meses, para que se possa, no máximo, 12 meses, para que as pessoas possam ter uma definição das suas indenizações. E também o projeto previa que ele tinha a reatratividade de 1º de janeiro. Entendo que nós fomos mais justos quando colocamos que a nossa sugestão seja, a partir de 26 de julho, quando o projeto aportou aqui na Casa. E é um projeto, já foi dito aqui, e muito bem explicado pelo deputado presidente Zé Milton Schaefer, pelo deputado Vornei Weber. Vornei Morastoni foi muito elogiado ontem lá, e ficou na cabeça, deputado Mocelin, ao deputado Vornei Weber, da importância do projeto. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos caminhar com mais agilidade nessas ações. Às vezes, deputado Vornei, elas não são compreendidas, deputado Mocelin, porque o produtor diz o seguinte, não, mas eu já estou há um ano esperando a indenização e não estou conseguindo. Às vezes, não é nem o governo, nem a Secretaria da Agricultura que são os culpados. Às vezes, faltam documentos. E, às vezes, também tem documentação que, na anisada toda, não lhe dá o direito de receber. Então, havia uma emenda do deputado Márcio Machado que a gente colocasse aí a indenização de animais que podiam ser abatidos por Leão Baio, coisa assim. Acho que não tem um vínculo com aquilo que nós estamos aqui criando, ou adequando esse projeto da Secretaria da Agricultura na defesa da sanidade animal. Esse fundo é específico para a defesa. E aquilo que disse o deputado Zé Milton, tuberculose e brucilose, elas são transmitidas dos animais também para as pessoas. Nós tivemos muitos casos já de agricultores que tiveram manuseio com animais contaminados, tanto com tuberculose quanto com brucilose, e que também foram contaminados. Então, o Estado de Santa Catarina é o único que quer manter essa atividade, se não livre, essas doenças, se não livres, mas, pelo menos, com um índice considerado desprezível. Então, acho que foi muito importante esse projeto e quero agradecer mais uma vez os deputados que confiaram no relatório que a gente fez e nós deixarmos esse projeto aprovado na última semana que a gente está aqui, desse ano aqui. Obrigado, deputado. Muito bem. Não havendo quem mais queira discutir, coloco em votação aqueles deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade, quero aqui o projeto de lei 278.7 de 2021, que altera o inciso terceiro da Lei Complementar 204, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências, o FUNDES. E não havendo mais assuntos a tratar, matérias a serem tratadas, eu quero aqui declarar de encerrada a presente reunião, agradecendo a presença e a participação e o debate aqui de todos os senhores deputados. Muito obrigado e um bom dia a todos. e um bom dia a todos.